Salve, salve rapaziada, aqui quem tá falando é o Gordinho BC, eu vou começar mais um vídeo pra vocês Rapaziada, eu tô aqui na Speedway, tá falando no top? Não Eu tô aqui na Speedway rapaziada, e hoje eu vou fazer um vídeo de novo mano, de drift mano Como eu falei no meu vídeo passado mano Eu não sou um morro, eu vou mostrar pra esses bostos que eu não sou um arregão Não, como eu falei no meu vídeo passado mano, que eu ia aprender a andar de drift Eu ia comprar um carro de drift mano, e agora eu vou dar uma volta com a Valentina Rapaziada, olha com quem eu tô aqui olha, com a Valentina Oiêêêêê, tudo certo? Mano, primeira vez, vou colocar o cinto né Valentina Já andou alguma vez com alguém? Não, nunca, primeira vez Tá vamos ver o que é a promoção Tem que colocar o cinto mesmo? Tem, né Quer que eu segure? Vai falando um pouquinho Gente, vamos andar agora Se inscreva aqui no canal do Gullgum PC Né? No meu canal também, o seu E agora a gente vai dar lê muito a drifta, né? Match Masha, valentíssima Rapaziada É muito massa, rapaziada É muito massa, né? Eu já tava com vontade de fazer Agora eu fiquei mágico Até imagina pura, rapaziada Já fizer as drifta de corrente? Ah! Pagado demais, rapaziada Mas eu tenho aí muito de topo, mano Eu vou fazer a primeira vez que eu tô fazendo o seu rapaziada Ei, Thiago Quase com ele O que que é que aconteceu, valentíssima? Catei os pneus Não morreu Ah! Meu, eu tô com o coração quase morrendo Tá gostando? Tô gostando Parou Rapaziada! Eu tô com o coração quase morrendo Tá muito topo, rapaziada Uh! 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 Vamos... Vamos... Uh! 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 Caramba, velho! Muito top! Gostou? Muito top, Valentina! Valeu mesmo! Então, meus amigos, também me diga! Mano, sem falar, Valentina! Não tem o final! Tamo junto! Obrigada! Rapaziada! Eu vou finalizando o vídeo por aqui, mano! Porque eu tô cagado já de medo! Uh! E eu vou ali falar com meus amigos... Eles podem dar uma volta também? Claro! Aham! Aham! Eu vou passar... Vou dar aqui pro meu amigo ir dar uma voltinha com a Valentina, mano! Vamos lá! Uh! Pega aí, pega aí, pega aí! Mano! É insano, mano! É insano! Dá uma palavra aí rapidinho! Eu? Vai! Só coragem! Coragem! Fica insano! Não, coragem é não tenho! Vamos ver! Rapaziada! Eu vou finalizando o vídeo por aqui, mano! É muito insano! A primeira vez! A primeira vez, rapaziada! Eu... Eu já queria fazer... Hã? É massa! É massa, mano! É massa! Muito massa! Mano! Dá medo, Gordinho! Dá muito medo, mano! Mas... É insano! Olha o Marcos! Meu Deus do céu! Vou gravar mais um pouco! Gostei demais, rapaziada! kequei... Aqui, ma pollic spielt-a cobra... beleza! Rapaziada... Eu voci do top, mano! Ola à 12 dar, meu Deus dança её nem naования, rapaziada... Epis qualitatively... Movie choices... Ola à 12,'dô? Hangul dança! okei, rapaziada... Vou ter que fazer o teste primeiro, né, mano? Muito insano, rapaziada Rapaziada, eu vou dar uma voltinha com ela daqui a pouco, mano Isso é insano Meu, vai ser disputa agora Olha a Valentina O carro entrou Minha, o carro tá maluco, mano Rapaziada, agora eu vou finalizar meu vídeo, mano Tô com o coração amigo Muito insano, rapaziada Eu vou vir mais vezes aqui com a Valentina A gente vai estar ali no drift, rapaziada Então, espero que vocês gostem O vídeo foi esse Se inscreve no canal dos meus amigos E tamo junto, rapaziada Fui